Vocês gostam de tretinha? E de muita fofoquinha? Sigam agora o nosso canal de cortes Com notícias bombásticas do cenário de League of Legends Curtam, compartilhem e engajem É nóis É Inside o da Pay? Tem quanto tempo? Se não tiver muito tempo eu assisto Hoje tem business Porra, 18 minzinhos, mano, oh God Acho que eu vou ver depois, vou ver um pê-esconde Se não tiver Pergunta do torcedor Ai, ai, ai Ai, ai, ai Já foi, vai Vamos ver o climinho dos tradicionais Vamos ver esse climinho dos tradicionais Pra final Olá, sejam bem-vindos a mais um Pen Responde Mais uma edição de final Dessa vez vai ser diferente E pra não ficar insistindo nas minhas perguntas de sempre O que que vai fazer Eles não vão colocar Pergunta das torcedoras Eles têm perguntas diferentes Que vídeo da garanja Quando você veio aqui para a oficina e viu aquela parê com os fãs e o quão feliz que você estava indo de novo para a final Você estava esperando isso? Eu quero ouvir a resposta da Kuri Ok, Kuri, o que você estava esperando? Os fãs? A parê? Tá bom Tá bom Você gosta dele? Sim Porque as pessoas só jogam via e ouvindo Qual é também um ótimo timefighter? Ah, acho que é um pick legal Acho que... Ah, o game dele é igual sempre, né? É um pouquinho abaixo O game dele é muito forte Mas eu acho que dá pra jogar assim Ok, então vocês têm um trabalho Há toda essa coisa de swap lanes E eu não vou perguntar se vocês vão fazer isso ou não A pergunta vai ser Você pode explicar para os fãs como funciona? Por que funciona? Por que as times estão fazendo isso? Aí, a Pain vai su... Mano, tem suave, guys Nós está achando que Loud Pain vai ser normal, mas tem suave Pode dar merda pra Loud essa porra Se a Pain soubesse apanhar a Loud não fodeu, mano? É uma parte da matchup Ah, de verdade? Sim Basicamente, começou porque a matchup era sobre vários Kalista, Rumble, Ash, esse tipo de coisa Nihau, Nihau 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 Mano, não é carinha da Pain em swapar não, velho Foda com o Titã, não vai querer, né? Titã quer amassar na lane Mas de gap Porque... Achei que era o maior tem isó, né? Não foi surpresa, a gente sabe Porque eu era um dos que menos entendia sobre swap assim Onde eu deveria estar as situações Porque... A gente sabia, né? Adulto, hein, mano! Titã é adulto, velho Eu deveria estar pronto só na... Conhecendo eu? Depois da série, né? Me fez procurar bastante voa de aprender sobre o squad. É tudo mais forte. Mas... Com certeza bota a culpa em cima de mim. Adulto? Essa é a mentalidade que pode mudar a final, tá? Essa é a mentalidade. Porque o toplaner poderia jungler com o jungler. E eles compartilharam experiência com os campos. Ok, mas a sua opinião sobre isso... Você não gosta de swaplaner, certo? Ou você acha que é divertido para o jogo? É simples ou não. A praia não é, mano. O ADK é bom. O ADK meio que fica forte. O ADK meio que fica forte. O jungle meio que não tem muita variável para fazer. Porque tipo... Que liga, infeliz. Porque tem no mapa, despegaram, né? Então tipo, não tem... Top fica muito triste. Top fica triste, jungle também. Mid não confessa nada. Pior que mano... Se a final for todos os jogos swap... Aqueles piques de bunda mole... Saiam contra a Zac... Vai ser mó chato, não mano? Todo mundo só farmando... Fun ou não fun? Muitas vezes. Eu concordo. Realmente amei. Para vocês dois é melhor. Ok, quais são os seus amigos favoritos... Anime ou TV show? Série Bíblia... Ou Série Bíblia... Ou Série Bíblia... Pique Bíblia... Pique Bíblia... Pique Bíblia... Todo mundo odeia o Cris. Pique Bíblia... Você não gosta? Não, eu gosto. Mas quando eu assisti... Estava lançando semanal. E tinha alguns episódios que eram muito lentos. Então você ficava muito do hype... Foi que eu nunca senti perigoso de assistir. Não, e o filtro amarelo quando eles estão no deserto me incomodava muito. Exato. É, eu fico pregui que você assiste esse banco muito antigo assim... O meu é Pique Bíblia... E eu gosto muito de House of the Time. Mas você assistiu o game mais para você, né? Assiste 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 o game mais para o que? Eu acho que o Taikon Titan é muito bom. É um efeito da história. Mas eu não tenho emergência. Taikon Titan é bom mesmo. É, mas tipo... As três grandes temporada de Taikon Titan é de boa para a prima. Pô, eu não assisto porque os caras falam que no final é podre que eu vou assistir. Ah, mas é debatível. Tem uma galera que não gostou. Mas aí eu acho que é o Taikon Titan não, mano. A minha série então vai ser o Big Dice também, eu acho. Anime eu vou colocar... Acho que é Bleach. Bleach? É só outros coisas. Nossa, Bleach, velho. Bleach é muito legal, né? Tem uma temporada aí. Eu assisti tudo. Qual que é o que o Uriah gosta? A One Piece, né? Qual que é o que o Uriah gosta? A One Piece, né? Qual que é a TV show? 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 Qual que é a TV show. Qual que é a TV show? 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 Ai, o Kermen é um chatolino, né, o mano? Não fala nada, não assiste nada. Vai dormir, porra. Vai tomar cara do Redbird, foda-se. Eu não esperava nunca ver a outra queijo. Eu falei. Vamos conseguir foda. Eu não era esperar. Eu falei que era assim. Ah, não. Mentira. Falou que era mais, do que era 80 a 20 Eu era uma defessadora que a gente falou Mas a rédia não era mais Eu falei antes, você sabe Eu falei antes, você sabe Mas eu esperava que a rédia ganha Mas eu esperava que a rédia ganha também Eu também Olha lá Olha esse maluco Mano Tem alguém aqui Eu acho interessante quando a rédia não Isso tudo é foco mano, é possível Se sair tudo for foco, fodeu 3-0 P Nuga, a gente sempre tem outro Por que não gostam da rédia? É querer mesmo, mas a gente sabe porque não sei Ah Kuri, as pessoas querem saber Como você está se sentindo no Brasil Porque essa não é a sua primeira vez aqui E essa vez Você parece muito feliz A gente sente que você gostou do Brasil Mais confortável Só um bom actor? Não, você gosta? Ele é bom Você gosta dos seus parceiros? Não, não Que bom Bom Imagina esses 5 na minha saia Pois seria insano Pena que não vai acontecer É mano, nunca perdi Daí a gente vai perder, entendeu? Êêêêêêêêêêêêêêêê E tipo Nós chegávamos na stage Poderam passar o máximo de confiança Porque eu acho que pode ser diferente, tá ligga? Vai ser diferente O nível de tensão também O quanto de foco você coloca em cima da partida dela Você vai dar parte de uma coisa também Totalmente diferente Dinkero O que mudou De uma semana para a outra Onde você foi criticado E agora você jogou muito bem Ahn Cara que mudou Cara que mudou Ainda não Eu mesmo Cara não Azir tanque né mano Assim eu não me esforcei mais Eu foquei mais Eu já tava focado Acho que Com meus acidentes na série contra a hoje Foi um dia ruim Sempre rola esses acidentes contra a laude Eu não colo assim igual contra a laude Pra ser sincero Alguns momentos Talvez o jogo de Azir Por exemplo Poderia ter jogado muito melhor Poderia ter feito a diferença Acho que cara Teve uma fight trollzinha também Ahn Acho que só o jogo de Azir É mas tipo Nesse jogo da Karma Tipo Beleza eu joguei mal Mas a gente tava perdendo todas as fights antes daquilo Eu não imaginei que a gente ia ganhar aquela fight Eu tava preocupado com uma situação Poderia ter sido importante Tá ligga? Óbvio que não foi a decisão certa no momento Mas só querendo dizer tipo O jogo tava esquisito já Tá ligado? Então a gente já tava sentindo Dentro do jogo a gente tava sentindo que não tava bom mais Não era legal O Cami fez um tweet né Farpando ele mano Farpou pesado ainda Farpou pesado Farpa agressiva Presente 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 Eu não acho que teve tanto impacto da build Acho que foi o meu mindset O jeito que eu tava pensando Esse é o bem esconde O que foi que fez a marcha Uma outra pergunta E a última pergunta é Qual é a luta principal que vocês aprendem E aí É amanhã Já chegou Vamos ver Contestar mais as paradas quando tiver forte E aí jogar como se estivesse ganhando Porque eles tava seis Seis caras à frente e por exemplo tava dois Tá ligado? Se eu puder responder por conceito A minha resposta seria Tipo Eu acho que vocês viram Que vocês não tem nenhum impeditivo Nada impede de ganhar work game Tipo Os caras não tomam menos dano Ou dão mais dano É só os outros tipos O Jacks não existe Acho que o principal é tá esperto Pra adaptar com o que eles fazem Tá ligado? Porque eles são um time que gosta de olhar a janela bastante Gosta de Jogar muito no mínimo detalhe Se eles vêem alguém fazendo alguma coisa As vezes eles já arquivaram um break Por exemplo Se eles vêem que você se movimentou de uma forma Eles decidem olhar Então você tem que estar sempre esperto Pra se adaptar junto com eles também Porque eles são um time que gosta de fazer bastante isso E muitas vezes Eles podem ser muito bonitos por isso Então Se estiver esperto Pra jogar também com bastante atenção Acho que eles são um time que tem bastante atenção Nas situações assim Então acho que a gente tem que estar Pronto também pra aproveitar eles Nesses momentos Que acho que vai ser Onde vai ser decidido mais Não cair na mesmice né Ficar pensando O que a gente vai fazer O que eles vão fazer Exatamente Pra adaptar rápido Porque eles são um time que gosta de fazer bastante coisa Então Você tem que ir sempre esperto Se o Rob estiver de Jacks É um zero Eles vão deixar no primeiro jogo Vão perder e vão banir depois Certeza Quando eles não merecem a gente fazer algumas coisas Então acho que a gente tem que estar Bastante pronto pra esses momentos Principalmente Curi Tá com fome? É Então esse foi o Pen Responde Ah Muito obrigado por assistirem Não percam a fé Nessa final Participaremos agora No sábado Não percam a fé Vai se inscrever no canal Ativar o sininho Ativar o sininho Fornecer por nós E a gente se vê na próxima semana Não sei se tem Pen Responde na próxima semana Mas provavelmente a gente se vê na próxima semana Quem vai chocar o mundo? Vai Vai perder em 3 horas Guys eu vou de base hein mano Tenho business mode agora